Seguindo E a vista É sabente Cloudy, Cloudy, e que Cloudy nunca funciona Cloudy, pelo menos Vamos lá. Vamos lá. O break de defesa, ela bloqueia sempre os que bloqueiam a defesa. Acho que ela não defende. Vamos lá. 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 Já tem muito alcance com aquela espada Eu acho que não é o que eu vou fazer E eu tenho que ter obras lá em baixo Não, é um ataxe, é armadilha Armadilha A pontapé é sempre anulada É no meu poder Se eu coloco o bloqueio funcionando certos Ok Ok Sai, sai Ela tem tanta setamina, ela vai ligar outra vez? Ela tem mais barra branca que eu E aí Não, ai tem mais espada É, mas para o meu que se vai defender Na sombra o que que ela faz? Ou não há uma espada Espera assim eu preciso defender Espera assim eu preciso defender Ai é só uma espada Espera assim eu preciso defender A espada Ou seja, é o que eu farei Ou seja, eu não posso defender O que é isso? 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 E o que eu faço? E o que eu faço? Quando eu vieno, não se me falo. E o que eu faço? Vamos ver? Tu para trás? Isto ao fim? Isto ao fim? O que você Jane? O que eu viengo? O que eu viengo? O que eu viengo? Bem, está só o fim do jogo, não está à espera. O meu ataque é mais de vida, a resistência levou-me bastante no combate. Eu foste de vontade, 1.5, foste de vontade. O que eu aprendi dela, é muito fácil, pois ela estava usada por combates muito rápidos, porque eu escolhi uns combates lentes, não consegui passar. Eu acho que ela usou o aposito, acho que este é o front sweep. Ela usava muitas vezes este também, acho que é este que ela usava. Eu estou muito diferente aqui, nas carias que ela usava, às vezes me apanhava sempre, ou era este. Não faz-se muito o mesmo, este e o outro não faz-se muito o mesmo. Por ataques altos, sobre ataques altos. Bem, enfim de jogo. Tudo fixe, mas curto. É só este mapa, o mapa é só isto. É só 8 bosses, 3 especiais e outros normais. E isso é maior o jogo. Usa um bom jogo, muito importante.